A Itaipu Binacional completa hoje 50 anos e se consolida como a maior hidrelétrica do mundo. É responsável por fornecer quase 9% da energia consumida no Brasil e 86% no Paraguai. A hidrelétrica conta com 20 unidades geradoras. E é hora de conferir as ações do governo federal nesta quarta-feira. Vamos ver no telão. O programa de segurança pública Pronace 2 será lançado hoje à tarde em Fortaleza, no Ceará. Tem lançamento do Pronace também em São Luís do Maranhão, ainda hoje. E o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável faz o encontro Diálogos da Igualdade, aqui em Brasília. Legenda Adriana Zanotto